É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Tá prechecozinho? Tá? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, hoje no Reclama News a gente vai falar aí sobre os lançamentos, né, os incríveis lançamentos da Motorola. Motorola tá, parece que tá vindo aí com algo de novo no ar, alguma novidade, né? E queria falar com vocês também a respeito que muitas pessoas já viram, né, as lives do Dr. Reclama. Cara, tá uma merda a minha internet. E queria hoje desabafar com vocês, contar um pouco sobre a história que eu tenho com a Claro. Que antes era a GVT, né, não era a GVT, era a NET. E agora a Claro comprou a NET e tal. Bom, resumindo, eu instalei 120 GB, né, eu peguei uma promoção que era 120 GB que tu acabava assinando 240, eu acho que era isso, tá? Só que aí, claro, 240 é 5G e o 2G normal, né, que o Modem tem duas antenas ali, o 2G normal dava 120 GB. Mas de qualquer jeito, pra mim, tecnicamente, estava muito bom, né? A questão toda é que eles te enfiam um pacote junto de canais de igreja e Polishop, que não serve pra nada. Mas depois de um tempo você consegue retirar o pacote de canais de TV, porque eu não assisto mesmo, né? Mas eu fiquei com a internet. A questão toda é que a internet é cada vez pior, né? Eu já tentei cancelar, só que eles disseram pra mim que eu tinha que ter um ano de pagando, né? Que é uma cláusula totalmente errada, segundo a Anatel, isso não existe. E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imbundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de espertifone? Saia da imbundolândia! Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Bom, galera, que na verdade a gente sabe muito bem que segundo aí algumas cláusulas que a Anatel determinou, esse negócio de, como é que eu vou dizer, de um ano, né? Que seria um contrato de fidelidade, que eles chamam, que diz que durante um ano você tem que ficar sujeito a pagar a mensalidade daquela internet podre e não pode rescindir o contrato. Isso é um contrato leonino e mentiroso que as operadoras não podem fazer. Se você for para as cabeças mesmo, você pode até processar, né? Mas aí você não quer se incomodar, porque eles vão te mandar uma multa, vão te colocar no SPC. Até tu conseguir reverter a situação, você já está no SPC. Eu, tá, vou deixar. Bom, resumindo. Hum. Moral da história. Vou falar pra vocês, na íntegra, o que que acontece. Bom, mais ou menos uns 60 dias atrás, eu me enchi e pedi pra cancelar. Isso era que eu tinha que ficar um ano, que faltava um mês ou dois pra fechar um ano, que eu não podia... Tá, eu deixei. E aí eu entrei com uma reclamação pedindo que eles mandassem um técnico aqui na minha casa pra ver o que que tava acontecendo. Porque a internet, de jeito, maneira de resolver, né? Cara, aí você vai dizer, doutor, mas o senhor não trabalha com isso. Não, cara, mas a questão toda é que é a seguinte. Você imagina, você passa o dia inteiro trabalhando, você ainda tem que estar resolvendo o problema de internet, que é serviço deles, afinal de contas você paga por essa internet. Bom, resumindo, uma internet podre e ruim. O que que aconteceu? Eles me ligaram aquele mesmo dia de tarde e disseram pra mim assim, Olha, doutor, a gente já resolveu por aqui e a sua internet tá tudo ok. Cara, eu fui lá conferir, pô, a internet tudo ok. Moral da história. Funcionou um mês, funcionou uns 15 dias. E depois voltou pro Lundinópolis. Eu fui lá, liguei, entrei contra a ligação. Eles disseram que iam mandar um técnico, a mesma lorota. No final da tarde me ligaram dizendo que tinham resolvido o problema. E a minha internet estava bombando. Por último agora, eu não conseguia nem fazer live, muita gente viu, trancando, travando. Tinha que estar botando num roteador do meu celular, pelo fato da internet estar uma bosta, tá? E aí acabando usando os meus dados. Moral da história, liguei pra eles hoje. Eles foram lá e disseram que precisava de uma atualização, que eles iam passar uma atualização. E que até o final do dia minha internet voltaria ao normal. O que é verdade? A internet voltou ao normal. Agora eu te faço uma pergunta, né? Pare você e pense uma coisa. Velho, você liga pra lá, eles fazem uma coisa por lá e resolve? Significa o que? Significa que tem alguma coisa errada acontecendo? É óbvio que tem uma coisa errada acontecendo. É óbvio que o que eles fazem, né? É pegar a tua internet que você está pagando e dividindo pela galera que mais está reclamando. Então quem não chora não mama e quem reclama ganha uma internet boa até deixar de ser. Quando deixa de ser, outro reclama. É como você pegar um cobertor curtinho. Você tampa a cabeça, descobre os pés. Você tampa os pés, descobre a cabeça. E assim a gente vai levando, né? Uma cambada de vigarista que ficam te imbundando, tomando a tua grana. Porque no final do mês não interessa o que aconteça. Eles estão lá pra tomar a tua grana. Chega a cartinha de cobrança, você tem que pagar. Mas eles te fazerem um serviço, te prestarem o serviço que tratam contigo, nunca. Neca de pitibiribas, não é verdade? E aí você para pra analisar que o cara de lá da Cochinchina, né? Hoje ele até diz pra mim, olha só a rede interna lá é. O doutor reclama, né? Eu digo, pô, quer dizer, o cara tem acesso ao meu roteador. Eles podem resolver o problema, mas não resolvem, né? Eu tava olhando uma explicação de um cara que inventou um equipamento, tá? Só pra vocês verem como é que funciona. Tava vendo a explicação de um cara que inventou um equipamento, que esse equipamento fazia o quê? Ele explicava, né? Quando ele fazia a palestra de explicar como funcionava o tal equipamento que melhorava a internet, ele explicava que a maioria dos roteadores fazia o quê? Via os horários que você mais usa, né? O roteador envia um sinal diário para o servidor de internet, tá? Então eles sabem o horário que você mais usa e eles sabem quanto em média você usa. Então chega uma hora que eles começam a te mandar aquilo que você usa. O excedente vai para outras pessoas. Então eles podem ter mais gente recebendo internet pelo mesmo valor. Eles multiplicam os ganhos e te vendem gato por lebre. E esse cara tinha criado um equipamento que impediu o modem de enviar essa tal informação. Então o equipamento, o servidor lá não sabia quanto é que você usava em média por dia e acabava te mandando a capacidade máxima. Era mais ou menos isso, traduzindo em gatos pingados, né? Então você começa a analisar que é o seguinte, velho. Esses caras... Você acha que você é esperto? Você não é esperto, cara. Esses caras estão mil anos na frente. Eles estão vendo... Eles sabem a hora que você acessa a internet. Eles sabem quanto que você usa em média de internet. E eles sabem como eles vão fazer isso. Então eles vão minguando, minguando e dividindo para mais gente. Para todo mundo poder usar, otimizando, né? E nessa de otimizar, quando você tem que fazer uma live ou alguma coisa, você não consegue porque o servidor lá está mandando taxa X de dados para você aqui. E taxa X de upload. E aí você se ferra, não é verdade? E aí você tem gato por lebre porque tu paga por uma coisa e tem outra completamente diferente. É uma cara de pau, galera. Queria que vocês comentassem aí porque assim, ó... Eu estou de saco cheio da Claro. Agora está fechando um ano que eu estou com esse pacote deles. Eu vou cancelar e vou tentar botar uma fibra ótica aqui. Porque eu não estou conseguindo mais nem fazer live. E aí eu ligo para lá, eles resolvem, funciona dois, três dias. E depois volta aquela bagacerice de novo, né? É o fim da picada. Eu estava vendo aqui uma notícia, né? Que até o Bernardo tinha comentado dos ingratos lá. Eu tinha visto que ele mesmo tinha falado sobre isso. Até falei numa live com ele esses dias. Sobre o fato da Apple lançar recal de telas de iPhone 11. Olha só. O que está acontecendo, galera? As telas de alguns modelos de iPhone 11, tá? Elas estão parando de sentir o toque, né? Estão ficando com perda de sensibilidade, pelo que eu entendi. Estão apresentando alguns problemas, né? Então, segundo o que se comenta, a Apple disponibilizou alguns números de série desses aparelhos que estariam dando problema para irem imediatamente, né? Serem substituídas as telas. Para fazer um recal geral. Coisa que você vê que a Samsung devia fazer isso de vez em quando, né? Por que será que eu acho que, apesar do Ministério Público do Procon de São Paulo Estates acionando a Apple para ela colocar carregador nos aparelhos ou abater o valor? Mesmo assim, eles ainda têm muito mais consideração que algumas outras empresas que nem sequer fomentam a ideia de fazer um recal nas suas telas verdes, não é verdade? Olha aí, ó. Então, o que que acontece? Os usuários podem verificar o número de série do seu iPhone, né? Se tá dentro do programa de troca. Então, pô, cara, é uma consideração também do caramba do fabricante em relação a isso, né? Segundo a Apple, é uma pequena porcentagem de telas de iPhone 11 que param de responder ao toque devido a um problema no módulo do display. Cara, que legal, parabéns, Apple. Vocês cobram caro, vocês assaltam as pessoas, mas aí vocês fazem o que vocês ganham para fazer, que é entregar um produto funcionando, né? Não sei se devo dar parabéns, porque afinal de contas, se o cara te vende uma coisa estragada, o mínimo que ele pode fazer é trocar. Mas a hombridade de assumir que errou e colocar um número lá para a pessoa poder saber se o dela está com defeito e levar para um recal, isso aí pouquíssimos fazem, né? Em compensação, enquanto isso, no incrível mundo de Oz, alguns fabricantes fingem que não vê e que não sabem de nada de tais telas verdes, né? É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para nós brasileiros, é uma vergonha para o Ministério Público e para os procons da vida aí que deviam fazer alguma coisa e não fazem nada, né? Bom, galera, é isso aí. Bom, galera, e se você acha que já viu tudo, se você está achando que a semana acabou e o Dr. Reclama ainda não falou sobre tudo, eu queria dizer para vocês que a Motorola parece que vai lançar aí no Brasil o Moto G New, né? Ainda não é certo, mas parece que vai vir para o Brasil tal aparelho. Eu gostaria de comentar com vocês, assim, ó, que eu tenho observado, muita gente me pergunta, né? Doutor, o que o senhor acha? Cara, a Motorola parece que pintou uma certa faísca de humildade, né? Afinal de contas, começou a dar uma melhoradinha nos processadores aí, parou de meter a faca e começou a dar uma melhorada na qualidade dos seus produtos, né? Coisa que fazia algum tempo já que não fazia, né? E agora a gente vê aí que eles vão lançar o Moto G New. Olha que nome, New, né? E o aparelhinho aí, vou ver se eu coloco os specs aí para vocês darem uma olhada, e vou colocar umas fotos também para vocês darem uma olhada. Mas vai vir alimentado com o Snapdragon 865, né? Tá, doutor, mas a Qualcomm acabou de lançar o Snapdragon 888. Não, com certeza lançou, né? Mas a gente também não pode querer que a Motorola venha com coisa muito top. Afinal de contas, a Motorola deixou de ser um ícone há um bom tempo, né? Eu acho que o que é uns seis anos que a Motorola não surpreende, assim, né? Essa última linha aí meio que deu uma... quase que você surpreende, né? Você fica naquela, será que eu vou me surpreender com a Motorola de novo? Mas até me surpreendi agora com esse aparelho que promete vir com o 865. Quer dizer, já é um topo de linha o processador, apesar de não ser desse ano, né? Apesar de ser aí de... o que? 865? Olha, já tem uns dois anos esse processador aí, né? Já vai fazer uns dois anos daqui um pouco aí. Um ano e pouco, dois anos, né? Eu peço desculpas porque realmente, como eu trabalho de segunda a segunda, a referência de tempo comigo é bem complicada mesmo, né? Mas vamos conversar aqui a respeito, né? Será que vai ser os olhos da cara esse aparelho? O que vocês acham? Comente aí, né? Eu posso dizer pra vocês, vou colocar umas fotos aqui. Olha, não tem muito o que falar, né? Já deu pra ver que ele tem ali uma câmera frontal dupla, pelo que eu tô vendo aqui pela foto. Não dá pra esperar muito da Motorola até que se pegue na mão o aparelho pra dar uma olhada. Mas, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que pintou um pouco mais de humildade, né? Olha aí, o Snapdragon 865. Vamos ver aqui quanto tem de memória. Até o momento o aparelho em questão está usando o codinome Neo, né? E a imagem, duas câmeras frontal, como eu vi na foto, no canto superior. Quer dizer, os chineses já estão naquelas câmeras que você não vê mais um buraquinho na tela, né? Mas a Motorola vai lançar um aí com dois buracos na tela. Que legal! Nossa, super tecnológico, né? É... Ele parece usar o aparelho da Motorola aí, da Moto G, né? Vamos ver aqui. Ó, olha só, interessante, ó. 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Com uma bateria de 5000 mW, né? E uma tela de 6.7 polegadas, olha aí. Vai ter uma taxa de atualização de 90 Hz, né? E uma resolução de 1080p mais. E ele vai ter um sistema chamado DisplayPort. Que permite a conexão celular com monitores externos. Cara, eu tava olhando isso aí, sei se é uma novidade agora, né? A galerinha aí tá eufórica aí quanto a poder compartilhar o que tem na área de trabalho do teu celular em TVs e outras coisas mais. Isso é uma febre, né? Do momento. Que começou com o Chromecast, quem não lembra, né? Que você podia fazer esse trabalhado aí. E agora os aparelhos já estão vindo com, de repente, provavelmente seja o que é um Bluetooth com um sistema integrado ali que consiga fazer, né? Será que eu tô ficando maluco? Ainda não peguei na mão pra saber como é que vai ser o espelhamento, mas só pode ser isso, né? Ó, o sistema operacional de fábrica será o Android 11, né? E vai ter três lentes traseiras, sendo uma câmera principal de 64 megapixels, uma ultrawide de 16 e um sensor de profundidade de 2 megapixels na frente. Mais duas câmeras serão alojadas no aparelho, uma de 8 e outra de 16, que deve ser as duas frontal, né? As câmeras de selfie. Parece que esse aparelho vai chegar ao Brasil, pelo que se fala, no início de 2021, né? Cara, eu fiquei curioso agora. Qual será o valor? 10 mil, 12 mil? Porque tá todo mundo louco nessa situação aí que tá o mundo, né? Não custa ficar esperando pra ver. Vou colocar umas fotos aí pra vocês darem uma olhada. Bom, galera, é isso aí. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Vou largar o link aqui embaixo do meu canal no CosTV, vou largar o link do meu podcast. E aqui o linkzinho do canal Doutor Reclama Tutoriais, pra você acompanhar as novidades tecnológicas e os serviços que o Doutor Reclama vem fazendo aqui na loja. Afinal de contas, o meu setup, ele é de verdade. Não é fake, como muitos setups que tem por aí, que os caras dizem que fazem manutenção e não fazem, né? O Doutor Reclama faz o dia inteiro manutenção, tá? E agora vem a propaganda do patrocinador do canal. É um canal de games aí que está patrocinando o canal do Doutor Reclama. Peço a todos que se inscrevam lá, né? Pra dar uma força, afinal de contas, é meu genro, mora nos Estados Unidos e tá bombando lá com os videogames dele. Tá bem legal, se inscrevam lá também, tá? Vou largar o link agora na propaganda aí pra vocês se inscreverem no canal dele. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho